Fala aí, beleza? Thiago Rubens aqui e nesta aula eu vou te mostrar alguns recursos importantes para você já começar a vender sem entrar ainda no tráfego pago, beleza? Bom, vamos lá. Qual é a lógica do tráfego pago? A lógica do tráfego pago é um grupo de pessoas, é apresentado alguma oferta que existe uma necessidade, demanda, essas pessoas conhecem a oferta e no final de tudo elas compram, beleza? E como é que a gente faz isso além do tráfego pago, além de Facebook Ads, além de campanhas? Como é que a gente faz isso de maneira orgânica, de uma maneira que você não precisa ainda investir dinheiro para isso? Bom, nós temos então algumas estratégias bem básicas que você já consegue começar a fazer as suas primeiras vendas. E para isso você vai precisar só do que você já tem, tanto aqui dentro da 7Play Academy quanto o que você já tem de aplicativo no seu celular, beleza? Bom, então o seu primeiro passo vai ser o seguinte, você vai entrar na vitrine da 7Play Academy e ali você vai escolher um produto específico para você vender. E como é que você vai escolher esse produto nesse momento? Você vai olhar o produto e você vai na parte de materiais e vai entender como é aquele público, qual é o tipo de público, qual é a idade daquele público, qual é a necessidade que aquele público quer combater. Você vai começar a entender melhor sobre o produto e sobre o público do produto. Ali você vai conhecer então o nicho de atuação daquele produto. Esse nicho pode ser beleza, pode ser um nicho financeiro, pode ser um nicho de emagrecimento, um nicho de saúde, pode ser tudo quanto é tipo de nicho e você vai só entender nesse primeiro momento, beleza? Então, recapitulando, o primeiro passo vai ser entender o produto e escolher um produto específico, se baseando através do público também que tem aquela necessidade daquele determinado produto, beleza? Então esse é o seu primeiro passo, ok? Bom, o seu segundo passo vai ser analisar o que você tem de recursos. Esses recursos podem ser um Facebook, pode ser um Instagram, pode ser WhatsApp, pode ser vários e vários aplicativos que você já tem instalado aí no seu celular, beleza? E como é que você vai fazer então esse processo? Eu vou te apresentar então duas estratégias. Uma estratégia no Facebook e uma outra estratégia no WhatsApp, beleza? Então como é que você vai fazer isso? No seu primeiro passo você descobriu qual é o seu público e qual produto que você quer trabalhar, beleza? Então digamos que você escolheu o produto X que atua para jovens de 25 anos que estão buscando solucionar algum problema bem específico da idade, ok? Chutamos aqui um exemplo só para a gente seguir aqui o nosso processo. Então essas duas estratégias vão funcionar da seguinte maneira para esse produto X. A estratégia do Facebook é a seguinte, primeiro de tudo você vai buscar um perfil, tá? Pode ser o seu próprio perfil, como pode ser o perfil de alguém que está próximo de você, o irmão, a sua irmã, esposa, marido, ou você vai criar um perfil que seja semelhante ao público que a gente vai trabalhar, beleza? Então no nosso caso é o produto X com o público jovem ali de 20 e poucos anos. Então o seu perfil precisa parecer com esse público, ok? Bom, o que você vai fazer então é, a partir desse produto X você vai encontrar um nicho, seja o nicho que for, então beleza, saúde, financeiro, enfim, seja o nicho que for que você for buscar, digamos que é o nicho de relacionamento, por exemplo, beleza? Então você encontrou o nicho de relacionamento para esse produto X, para o público jovem de 25 anos, ok? Então qual vai ser o processo? No Facebook você vai buscar grupos que tenham essa pegada, então grupos como encontre sua alma gêmea, Tinder no Facebook, enfim, você vai buscar grupos que sejam de relacionamento, beleza? Que sejam de relacionamento em específico para o produto X. Você vai entrar nesse grupo e você vai começar a interagir com as pessoas desse grupo, beleza? E como é que você vai fazer isso? Você vai começar a postar algumas coisas, você vai comentar alguma coisa, você vai curtir, você vai compartilhar, você vai ser um usuário frequente ali daquele grupo, você vai ser um membro frequente ali daquele grupo. Então você vai sempre trazer algumas novidades até o ponto das pessoas começarem a enxergar em você uma autoridade. As pessoas vão começar a sentir até falta quando você não postar nada. É um processo que ele leva um pouquinho de tempo. Você pode ficar aí uma semana só fazendo isso, só curtindo, comentando, sabe? Chamando a pessoa ali para conversar de repente no privado, enfim. Você vai começar a interagir bastante ali naquele grupo, sempre trazendo soluções interessantes para o tema do grupo. E a cada dia você vai perceber que o grupo vai ter um tema diferente para tratar. Ou você pode até propor esse tema diferente para você dominar aquele conteúdo em específico daquele grupo, beleza? Bom, feito isso, você vai para uma segunda etapa dessa estratégia. Nesta segunda etapa, você vai começar a ofertar a solução. Então, lembrando que você tem um produto X nas suas mãos. Então você vai começar a ofertar esse produto X para dentro do grupo. Bom, como é que você vai fazer isso? A primeira opção é mais direta. Você vai simplesmente postar ali naquele grupo o produto, mostrando ali a solução, criando ali uma comunicação que faça com que as pessoas se interessem por aquilo que você está ofertando, beleza? Só que alguns grupos, o administrador do grupo, ele bloqueia que pessoas postem. Ou tem um tipo de aprovação para que pessoas postem. Então, você vai tentar postar. Ou você pode, tem a opção, de chamar o administrador para conversar e explicar para ele o que você quer fazer de maneira bem, sabe, bem sincera. Olha, eu estou aqui nesse grupo, já tem um tempo, estou sempre conversando, sempre trazendo interação para a galera e tal, descobri um produto legal e queria ofertar eles para a galera. Eu posso fazer isso? Então, você vai conversar com o administrador se você pode ou não fazer isso, beleza? Um outro ponto que você pode fazer é começar a colocar essa oferta dentro de comentários das postagens do grupo. Seja as postagens que você mesmo fez, como podem ser as postagens de outras pessoas. Então, assim, você começa a entregar um conteúdo de qualidade para essas pessoas e também começa a entregar algumas soluções ali para essa pessoa através de um produto que você já tem. E para você fazer isso com a maior assertividade, você vai precisar conhecer dois gatilhos importantes. São dois gatilhos que você vai precisar usar muito para você conseguir vender através dessa estratégia do Facebook. Beleza? Mas antes de falar assim em gatilhos, deixa eu te mostrar então uma outra estratégia que você vai utilizar no seu WhatsApp para fazer vendas. Beleza? Bom, uma vez que você já conhece o seu produto, já conhece qual é o tipo de pessoa que compra o seu produto, você vai fazer um processo que é até simples. Você vai olhar a sua lista de contatos do WhatsApp, a sua lista pessoal mesmo, e você vai tentar identificar ali que tipo de pessoa que você tem que poderia comprar o produto. Então, você vai começar a olhar a lista. Pode ser que você encontre a sua prima, pode ser que seja um amigo da escola, pode ser um amigo do trabalho, pode ser uma pessoa próxima, pode ser qualquer tipo de pessoa da sua lista que se enquadre ali naquele produto que você escolheu para vender. Beleza? E qual vai ser o processo que você vai fazer? Vai ser um processo bem simples que é chamar ali a pessoa para conversar e explicar para ela o que você está fazendo. Então, digamos que você encontrou o Carlos ali na sua lista de contatos. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar o Carlos e você vai conversar com o Carlos. Oi, Carlos, tudo bem? Como é que você está? Pô, eu monto um bocadinho de conversa. Cara, então, deixa eu te falar, você ainda está buscando isso, 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 isso? Que aí você já traz uma pergunta para essa pessoa, para a pessoa te revelar se ela tem interesse ou não dentro daquele nicho que você está atuando. Beleza? Então, como no exemplo anterior, um nicho de relacionamento, um produto de relacionamento. Beleza? Então, você vai começar a trazer isso para o Carlos. Beleza? A partir do momento que o Carlos se interessar, você diz para ele, pô, mano, então, eu estou vendendo isso, eu estou vendendo esse produto aqui, tal, 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 tal. E como você é um meu amigo, eu consegui um desconto, consegui uma parada, um preço bacana. Eu vou te mandar um link aí, se você puder me ajudar e tal, enfim, me comprar, me avisa aqui e tal. Enfim, você vai começar a conversar ali com o seu amigo, com o seu amigo, com a sua prima, com a sua tia, com a sua irmã. Então, seja lá quem for que você vê que está ali dentro da sua lista, que se enquadra no produto e você, então, vai fazer essa oferta específica para essa pessoa. Beleza? É um processo bem simples que você já consegue começar a fazer vendas antes de entrar a fundo dentro do tráfego pago. Beleza? Bom, existem várias e várias estratégias que você pode abordar, tanto dentro do Facebook, quanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em várias e outras ferramentas. Beleza? Mas, antes da gente entrar no Instagram e na fanpage, que vai ser o tema da nossa próxima aula, eu preciso te apresentar dois gatilhos muito importantes que você vai precisar seguir para conseguir fazer essas vendas. O primeiro gatilho é o gatilho da conexão. Esse gatilho também é conhecido como rapport, como empatia. Cada pessoa chama esse gatilho de um jeito, ele tem apenas algumas variações entre eles. Mas o mais importante é, as pessoas escolhem pessoas parecidas com elas, para elas confiarem e para elas executarem uma ação. Então, para isso, você vai ter que começar a colocar na sua linguagem, na sua conversa, palavras, áudios, maneiras de se comunicar que sejam semelhantes a que a pessoa está buscando. Para você fazer isso, você vai só entender como aquela pessoa fala. Beleza? Então, como você vai fazer isso? O primeiro ponto que você já fez, que é conhecer o público através do material que tem aqui na Série A Ampliacada. Agora, que você já conhece todo o material, que você conhece o público, que você sabe a idade mais ou menos das pessoas que compram, que você sabe se é homem ou se é mulher, se você sabe que tipo de hobbies essa pessoa tem, quais são as dores dela, quais são o que ela entende como uma transformação para ela. Uma vez que você já consegue entender isso, fica mais fácil para você seguir com esse gatilho. Mas, o que você vai fazer é simplesmente analisar como as pessoas conversam, qual o tipo de linguagem que ela usa. Se ela usa uma gíria, se ela usa um palavrão, se ela usa algum erro de português, como ela abrevia as palavras na conversa no WhatsApp, se ela manda mais algo, se ela manda mais imagens, se ela manda mais vídeo, se ela escreve um textão, se ela escreve texto curto, se ela usa muito emoji, se ela não usa emoji, enfim, você vai analisar tudo isso e você vai se comunicar exatamente como ela se comunica com você. Com isso, você vai começar a trazer, então, essa conexão e vai ficar mais fácil para você entregar exatamente o que ela precisa para transformar a vida dela e você fazer, então, a sua venda e já fazer aí as suas primeiras vendas e ganhar a sua comissão. Beleza? Bom, esse é o primeiro gatilho, tá? O primeiro gatilho muito importante que você precisa conhecer. E o segundo gatilho é o gatilho da prova social. Esse gatilho é fundamental. As pessoas, elas costumam tomar ações quando vê que outra pessoa já também tomou aquela ação. Beleza? Então, as pessoas, elas costumam fazer isso. Eu faço isso, você também faz isso. A gente, muitas vezes, só compra alguma coisa quando vê que outra pessoa já comprou e teve algum resultado. Ou que a outra pessoa comprou e ela gostou. Ou o feedback de uma outra pessoa, enfim. Normalmente, a gente gosta disso. A gente só vai no lugar se a gente vê que tem muita gente lá. A gente só vai assistir um filme se muita gente indicar. Enfim, nós temos isso como até um princípio distinto mesmo nosso. Então, você vai utilizar muito esse gatilho de prova social, independente do nicho que você está se propondo a vender. Beleza? E como é que você vai encontrar essas provas sociais? Aqui na Céu Emplei Academy, lá dentro do material que eu falei anteriormente, você vai buscar essas provas sociais. Então, podem ser textos, podem ser imagens, podem ser vídeos, podem ser áudios, podem ser vários e vários outros recursos que você vai utilizar para gerar essa prova social dentro da sua conversa. Beleza? Então, esse é um recurso, esse é um gatilho muito importante que você vai utilizar. Então, recapitulando, são esses dois gatilhos fundamentais que você precisa aplicar dentro da sua comunicação quando for trabalhar com essas estratégias. Beleza? Então, prova social e conexão, conexão e prova social. Existem vários e vários outros gatilhos metais que você pode aplicar, como a urgência, como a escassez, autoridade. Enfim, você tem vários e vários gatilhos que você pode utilizar dentro da sua cota. Mas, esses dois precisam ter, obrigatoriamente, para você conseguir fazer venda com essas duas estratégias. Beleza? Então, nesta aula, eu te apresentei duas estratégias para você já começar a aplicar e fazer vendas antes de entrar no tráfego pago. Beleza? Então, recapitulando, estratégia utilizando a sua rede de contato no WhatsApp e outra estratégia utilizando grupos no Facebook. E, como eu falei anteriormente, nós podemos trabalhar com fanpage, nós podemos trabalhar com Instagram, nós podemos trabalhar com várias e várias e várias outras ferramentas para você conseguir fazer vendas e ganhar já as suas primeiras comissões. Beleza? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, que vai ser como vender com fanpage e Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL